Pois é galera, é Blitz aqui na Interlagos, você pode ver, nosso amigão aqui que eu esqueci de dar um salto para ele, depois da edição a gente coloca o Blitz aqui na Interlagos, e a gente está no busão, aqui do lado é o autódromo de Interlagos, como eu falei para vocês no primeiro vídeo, lá na frente, sentido Santamaro, vocês podem acompanhar, e lá na frente está a Blitz, o farol fechou, pois é galera, aí a Blitz, ali acho que ele tem, bem tem, olha lá, nos dois sentidos que tem a Blitz, aproximando aqui para vocês, mostrar a Blitz aqui na Interlagos, é duas faixas, tem mais duas faixas lá, olha lá, encostou um lá, está vendo, encostou um lá, olha lá, mais um encostou, está parando carro e moto também, está parando carro e moto, não está escapando nenhum, olha lá, um, o outro já foi, um já foi, aquele lá escapou, vamos ver, aquele lá já era também, já foi, preto, olha lá, vamos ver aqui lá se vai também, aquele ali deu sorte, passou, passou, aquele ali se ferrou, já foi, mais um, não está escapando nada, está aí só para a moto, só para a moto, o carro todo mundo vai também, vai parar onde estou bem, e a pessoa se para, se resenha, se para a sua blusão, e eu se resenha também, aí a blitz aí, na Interlato, está cheio, olha lá, assaltado, 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 está lotado, não está escapando é nada, aquele ali foi liberado, pois é galera, blitz aqui na Interlato, valeu aquele abraço, vamos ver quanto a gente tem, e aí está os guinchos, olha, pronto é parar querendo, tá, pois é galera, do YouTube aqui na, na Interlagos, nosso canal Adriana Araújo, ou deve ter blitz, lá na frente, ou, ou algum acidente, mostra lá para vocês, viatura lá na frente, está aqui a rapaziada, que trabalha, no busão, salve, aí frios, e aí, samurai na área, salpitel e o mel, toda a galera aqui no busão, no trânsito, tudo parado, acho que deve ser blitz, acho que deve ser blitz, acho que deve ser blitz, aí galera, tudo parado, puxando aí para vocês, o nosso canal Adriana Araújo, valeu autódromo interlado, é blitz né, e aí galera, rapaziada aí da padaria Santa Micaela, esperando aqui o busão do ponto, salmelo e o piteles, só aguardando aqui ó, salve deles e o meles, ai ó, show de bola, manda um salve, nosso amigão aí ó, padeiro, lá o, é bro, fala comigo bro, é isso aí ó, Luan, dá um salve aí, dá um salve aí, meu amor, frios, frios da área, cadê David? aqui o nosso canal Adriana Araújo, chegou aí os 77 mil inscritos, tchau, meu povo, vamos lá, desculpa, tchau, tudo mal amanhã, falou pai, dá um salve Jair, vai pegar errado, vai pegar lá a mão, já já, é, me pegar errado, Ela pensa que eu quero rabatói Olha o samurai aí Deu 400 Bora